O corpo de bombeiros foi acionado na noite de ontem para atender um princípio de incêndio em uma residência na rua Curitiba, perto da Praça 7 de Setembro, aqui em Humuarama. No local, foi encontrado foco de incêndio na cozinha e no quarto. Com a ação rápida dos bombeiros, o fogo foi exterminado, e assim, evitando que a residência fosse tomada pela chama. Fomos acionados por incêndio em residência, chegamos no local aqui, se tratava de um incêndio ali na residência parcialmente na cozinha e num quarto, onde fizemos o combate ali, extinguímos o incêndio, fizemos um rescaldo, identificamos que não tinha ninguém na casa. Em conversa com a proprietária do imóvel, que estava na residência de uma vizinha, a equipe do corpo de bombeiros foi informada pela mulher que seu esposo, depois de um desentendimento de casal, ateou fogo na casa e fugiu do local. Sendo assim, a polícia militar de Humuarama foi acionada. Foi a princípio ali, a moradora ali disse que o esposo dela, que disse que ia colocar fogo na casa. Aí ela saiu e ela não sabe o que aconteceu. Posteriormente, provavelmente ele deve ter feito o que ele falou. Foi um desentendimento entre casal. É, segundo a moradora ali, foi o que ela passou para a gente. Aí acionamos a PMI para tomar as providências ali. A destruição, sargento, foi do que? O quarto ali foi total e na parte da cozinha ali foi parcial. Somente ali alguns itens da cozinha ali que foram destruídos. Total que o senhor fala, os móveis ali. Isso, os móveis ali dentro do quarto foi todo destruído. Ninguém se feriu nesse incêndio? A princípio não tem ninguém dentro da casa, ninguém se feriu. Caminhado agora o caso para a polícia militar? Isso, vamos entregar o local aqui para a polícia, vamos isolar e entregar para a polícia aqui, conversar com a moradora. Música Música Música